Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo incrível no canal Doce Sal! Hoje, a pedido de vocês, eu vou falar como ele vai fazer o arroz doce. É um queridinho do brasileiro, todo mundo ama arroz doce, é como se fosse aquele abraço de mãe. Aqui hoje tá friozinho em São Paulo, vocês podem reparar no meu look de ursa. Então, a gente me deu vontade e pra gravar, nós vamos fazer um arroz doce. Esse daqui é o clássico da minha mama, muito fácil, na internet você encontra aí vários, tem várias complicações. E coloca isso, tira aquilo e vai lá 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 lá, cada coisa. Vamos fazer a clássica da dona Shélia. Que é simples, né? Simples, rapidinho. Ainda bem, porque daí eu consigo reproduzir. Ah, meu amor, você vai conseguir reproduzir qualquer coisa que a gente der. Vamos rodar a vinheta e colocar a mão na massa. Vinheta! Para começar a receita, nós vamos usar uma xícara medida, porque receita de mãe e de vó, sempre uma bela xícara medida. Se você não tem uma xícara medida dessa profissional na sua casa, você usa uma xícara normal. O importante é que sempre seja a mesma xícara. Então, se você usa um xícarão pra fazer, então você usa o resto da receita medindo na xícara. Sempre o mesmo xícarão. Então, você coloca uma xícara de arroz. Arroz? Esse arroz aqui é o parabolizado. Não, a gente só tem esse arroz aqui em casa, mas tudo bem. Pode botar uma xícara de arroz. Ou uma xícara de... pode uma xícara bem... bem xícara. Assim, xícara... É, a gente tá falando aqui uma quantidade pequena, né, gente? Porque somos em dois aqui, então... É isso aqui? É. Aí põe o chorizo, chorizinho, chorinho. Isso, é tipo quando o cara vai lá no bar lá, você pega o chorinho pra ele. Isso. E ele te dá o choro também. Lembrando que o arroz parboilizado, gente, ele é um arroz que ele é pré-cozido dentro da própria casca do arroz. Então, isso faz com que ele depois nunca mais grude. Ele é um arroz que, ele pra grudar, é praticamente impossível. Então, ele jamais ficará unidos, venceremos. O que para o arroz... Que para mim é maravilhoso. Doce, e pra você que faz o arroz grudado, é incrível. É incrível. Porém, o sabor dele também é um pouco diferente. Mas eu acho que o arroz doce vai ficar perfeito. Vai, porque ele vai ficar meio mais durinho, né? Fica soltinho. Aí o caldo num cantinho, o arroz no outro e tudo assim. Isso tem uma coisa diferente, porque eu gosto de um arroz doce papa, aquele bem cremoso. E eu gosto do arroz líquido. E ele gosta do fininho, líquido. E aí? Esse aqui vai ser o melhor. Então, vamos ver. Vai sair misturado. Então, uma de arroz para duas xícaras de água. Duas xícaras de água. E aí o primeiro processo vai ser dar uma cozinhada nesse arroz. Então, primeiro faz isso. Vou dar uma pegadinha aqui. Aí dá uma mexidinha. E liga o fogo. Aí a gente vai dar... Sem nada mesmo? Sem nada, sem nada. Aí aqui vai ficar oito minutinhos no máximo. E até dá uma secada nessa água. Até ele dar uma primeira cozinhadinha. Aí depois a gente tempera o arroz. Depois a gente vai temperar. Isso. Então, tem que secar essa água inteira, é isso? É, dá uma secadinha. Uma secadinha. Então, vamos vendo, gente. Olha, acompanhem porque... Enquanto isso, a gente fica aqui. Passou o quê? Uns oito minutinhos? Seis minutinhos. Mas assim, depende muito da intensidade do fogo. Vem cá dar uma olhada para ver como é que fica. Olha, ele deu essa primeira secada. Tem bastante água no fundo ainda. É isso aí? Não, não. Então, vamos esperar mais um pouquinho. A gente tampou a panela, o que é muito importante também. Ela está 100% tampada para poder cozinhar o grão. Então, esse aqui ainda não é o ponto. Não, mais dois minutinhos. Tem que secar. É, secar. Tem que cozinhar mesmo o seu arroz. Tipo assim. Mas ele vai estar cozido 100% ou não, né? Sim. Então, vai demorar uns 15 minutinhos. Não, não 100%, porque a gente ainda termina de cozinhar com leite, leite condensado. Então, vamos esperar mais uns 2 minutinhos. Espera mais uns 2 minutos. Agora, vamos temperar o nosso arroz doce. A aguinha secou. Mostra aí para o pessoal de casa. Vamos lá. Ó, ó. Secou. Deu aquela primeira cozinhadinha, né? Isso. Então, você adiciona uma colher de manteiga, duas... O bolo está aceso ainda, é isso? Tá, isso. Duas xícaras de leite. Integral, desmantelado. Integral. Para toda... Você sabe, né? Para toda receita, eu gosto de usar o leite integral. Ele tem mais gordura, ele é mais encorpado, então... Esse aqui é o semi. Não tínhamos integral, mas eu gosto de usar integral. Não tem o arroz normal. Não tinha o arroz normal. Usamos parborizado. E na vida é assim. Você tenta, vai que fica mais gostoso, não é mesmo? Vamos lá. Mas se você tiver integral em casa e arroz normal, vai ficar bem melhor. Uma lata de leite condensado. Uma lata inteira? É. Aí o leite condensado... Nossa, olha, estou falando que está frio hoje. Ó, o leite chega até aqui, ó. Caramba. E esse está... É só espatulhinha famosa. É a dica que eu sempre dou, que tem que ter uma mini espatulhinha, porque hoje em dia não dá para deixar um milésimo de grama de leite condensado dentro da lata, né, gente? Com o preço que está, Deus é mais... Meu Deus, menino. Então, tem que raspar tudinho. Meia xícara de açúcar. Vai na minha. Meu Deus. Vai acabar com o doce. Arroz doce. Principalmente porque esse aqui é parborizado. Então a gente tem que matar o gosto do parborizado. Meia xícara de açúcar. É, ué, o que você está falando? O que só foi o leite condensado, menino? Eu como leite condensado puro? Puro? E aí? Dois pau de canela. Dois pau de canela. Eu gosto de cravo. Eu não. Mas ele não gosta, então... Não, eu gosto de cravo. Não, pode pôr mais um. Você está muito magrinho, né? Eu até gosto de cravo. Mas o problema do cravo é o seguinte. Depois ele vai ficar aí no meio. Aí você vai acabar com a duma. Ah, é que eu gosto de cravo. Mas se você gostar de cravo, você coloca também. Ah, coloca uns três só pra dar um... Só pra dar um tchan? Um chaves? É, aquele cheirinho de... Cheirinho de cravo. Foi. Foi. E aí? Aí agora mexe e espera. Fogo alto, baixo. Fogo médio. Fogo médio. E aí a gente vai esperar ele... Olha só como ele ficou. Cozinhar. Vem cá, ó. Aí ele vai engrossar, vai cozinhar dentro desse leite condensado. Minha, minha, minha. Tá bonito. Vai pegar todos os sabores das especiarias. Vai pegar todos os sabores, é. Tcharaca. Prático, né? Muito prático. Aí é só esperar agora isso aí? Só esperar. Acho que vai mais uns 15 minutinhos aí. É, não tem erro não. Fogo baixo, médio. Parem lá, entretampada? Entretampada. Não tampa tudo, nem deixa aberta. Ok. Panelinha assim, ó. Vamos aguardar. Agora a gente aguarda. Voltamos em breve. Enquanto o chefinho lava a louça ali, ó. Dá um look, dá um look, dá um look. Enquanto ele lava a louça, eu tô cuidando do arroz dele. Já ficou grossinho, cremoso. Ficou muito cremoso. Deu uns 15 minutos de cozimento aqui. E está pronto o nosso arroz doce. Beleza, Luca? Está do seu agrado, senhor? É um cremoso. Que tá ainda do jeito que você gosta, que é o arroz meio separadinho do soltinho. E é isso, amor. Arrasou. Vamos ver? Ó. Posso colocar um canelo? Pode. Ah, esse caldinho separado aqui é demais. Olha só isso aqui, gente. Olha. Olha lá. Miam, miam, miam. Agora a gente coloca uma... Canelinha em pó? Uma canelinha. Ah, isso fica legal. Vai ver se você achar um cravo aí. Eu vou comer. Eu mastigo, eu amo cravo. Juro? Uhum. I love cravo. Ó. Dá pra deixar esfriar? Eu gosto assim. Você guarda ele quente. Eu gosto quente, mas você pode comer, deixar na geladeira e comer gelado. E comer geladinho também. Minha mãe, por exemplo, gosta gelado. Você gosta quente ou gelado? Eu normalmente como gelado. Really? É, mas eu vou provar quente. Meu Deus, isso pra mim é uma coisinha assim. Pra comer quente no inverno. Tá vendo, gente? Cada um come do jeito que... Cada um, cada um. Vou misturar essa canelinha. Cada um, é. Dá uma temperadinha com a canelinha. Ó. Ó, que espetáculo. Surtou. Ó. Nham, 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 nham. Tintin. Agora um filminho. Hum, ficou igualzinho da minha mãe. Hum. Agora é isso. O arbolizado, se você quisesse continuar cozinhando ele aqui, ele duraria muito mais tempo. É. E ele nunca ia ficar aquele grudadinho. Já que se você gostar do mais grudado, você vai pro arroz com agulhinha. Interessante. Eu nunca tinha comido com arroz parbolizado. É. Não ficou com gosto de arroz parbolizado. Mas ele é mais solto. E eu gostei mais, então. Yes. Amazô, Biro. Já posso casar? Pode casar. Vamos. Vamos. Pronto, gente. Não esqueçam de dar o seu like, compartilhar e seguir a gente no canal. É isso aí. E deixe seu comentário também. Um beijo e até o próximo episódio do canal do Casal Doce e Sal. Beijo. Beijo. Tchau.